Depois de se aprovar os nomes de Yuhan Inen com o Escada Fábia, o de Rock Turk com o Peugeot 207 Super 2000 e de Bernardo Sousa com o novíssimo Lotus Exige RGT, que está bem encaminhado para a homologação, na lista de inscritos aprovar o RTP constam os nomes de Bruno Magalhães, Luca Betti e Gian Domenico Basso, sem esquecer o campeão regional Vitor Sá, também com outra viatura do topo. Basso está inscrito e a ultimar os promenores para a viatura a utilizar, o Ford Fiesta 1600 Turbo de última geração, mas com as especificações para o Campeonato da Europa. Pelo caminho, ficou a presença de Patrick Snir com o Mini. O piloto contactou a organização a mostrar-lhe um interesse para participar no Rally Vinho Madeira, mas nunca mais deu resposta, nem positiva, nem negativa, só silêncio. Michael Solavoff esteve também inscrito, mas informou à organização que por motivos pessoais não poderia estar presente. A RTP sabe que o palco-fonte está em conversações com outro piloto, com uma viatura Super 2000, mas a organização não quer revelar nomes até estar tudo garantido. Quanto a viaturas de segurança, o 0, o 2-0 e o 3-0, as duas primeiras escolhas requeram em dois chatrões de C2 de Bruno Coelho e Felipe Silva.